E olha só que legal, o artesanato de uma goiana foi reconhecido internacionalmente ao ir para o Vaticano. E nós vamos conhecer agora onde toda essa criatividade acontece e onde as palhas de milho aos poucos se transformam em lindas imagens de santos. Ela se chama Maria de Fátima Dutra Bastos, mas em olhos d'água, distrito de Alexânia, município a 140 quilômetros de Goiânia, todos a conhecem como Fatinha. O apelido veio de infância e, por falar em infância, foi menina que ela aprendeu a fazer bonequinhas de palha de milho. E logo vieram as peças sacras, que a ajudaram a sustentar a família. O artesanato hoje é tudo da minha vida, né? É o meu acordar, meu amanhecer, meu respirar. A arte se torna a companheira da gente quando a gente vive e gosta dela, né? Então, assim, eu acho que a arte na minha vida hoje é tudo. Eu sobrevivi a minha vida quase toda da arte. Quando a Fatinha vai para o milharal, é sinal que vem arte por aí. As palhas são tratadas, recebem cores e vão ganhando forma, como lindas madonas. As peças fazem muito sucesso. Em Goiânia, elas podem ser encontradas na Casa do Turismo e do Artesanato Goiano, no centro. Assim como vários artesãos, a Fatinha também recebeu o selo de artesanato goiano. Ele é importante porque atesta a qualidade de todo esse material que é feito à mão por muitos artesãos aqui no estado de Goiás. Além do selo, as peças da Fatinha já correm o mundo e receberam o reconhecimento internacional, tanto que virou presente para o Papa Francisco. Tanto para mim como para outros artesãos que estão a caminho, isso é muito bom. Uma peça de palha, assim, de arte feita em palha, chegar às mãos do Papa. E saber que quando você faz com amor, não importa qual é a matéria-prima. É importante que você tenha arte, tenha amor e tenha carinho no que você faz e acredita naquilo que você faz. Se você acredita, você chega em algum lugar.